Depois da grande polémica sobre a praxe académica, os reitores prometem mudanças para o arranque do próximo ano letivo. Os dirigentes máximos das universidades estiveram hoje reunidos com responsáveis do Ministério da Educação. No final, o repórter José Milheiro escutou promessas por parte quer dos reitores, quer de responsáveis do Ministério. Os reitores prometem dar mais apoio aos calouros no próximo ano letivo. No final do encontro, no Ministério da Educação, António Rendas diz que os novos calouros vão ter novo tratamento. No próximo ano letivo, em outubro, quando os calouros entrarem, a nível nacional, haver uma mensagem de acolhimento que possa criar um espaço, que é um espaço que neste momento está ocupado por outras práticas que não têm a ver com o verdadeiro acolhimento aos estudantes. E isso foi dito muito claramente e nós estamos empenhados em que essa situação possa ser, na realidade, eficaz. Agora, cabe a cada universidade e a cada faculdade trabalhar esta ideia. Por outro lado, na opinião do Secretário de Estado do Ensino Superior, cada estudante deve conhecer os seus direitos, incluindo o direito de fazer queixa, quando a praxe vira bullying. Há atos de praxe, do que normalmente é conhecido como praxe, que poderiam ser tipificados como bullying, e que aparentemente seriam bem qualificados como bullying, e nesse caso não é preciso tipificá-los, já está. Agora, há outros atos de praxe, que suponho que também são qualificados como praxe, que são brincadeiras simples, inocentes, em que todos nós gostaríamos de participar e de ser envolvidos, e portanto, a tipificação desta situação é complicada. Agora, o que pretendemos é marcar bem o limite, tornar bem claro a todos os estudantes, àqueles que entram aos calouros e aos chamados veteranos, àqueles que estão no segundo ano e mais, de que há uma linha vermelha que não podem atravessar. José Ferreira Gomes, secretário de Estado do Ensino Superior, defende que quem ultrapassa a linha vermelha, deve ser levado à justiça. Mais uma linha vermelha desenhada no governo. Se em relação às praxas, reitores e o Ministério da Educação estão sintonizados, como escutamos, já quanto a dinheiro, nem por isso. O presidente do Conselho de Reitores saiu desiludido da reunião de hoje. António Rendas explicou que ainda não foi desta, que os reitores garantiram o acesso aos 30 milhões de euros, que consideram que foram desviados do ensino superior no orçamento do Estado deste ano. As notícias que nós tivemos não foram aquelas que esperávamos, na medida em que tínhamos tido pelo menos a abertura do Primeiro-Ministro para, na instituição orçamental de 2014, ser revista aquela questão dos 30 milhões de euros, que está neste momento ainda em aberto. O que nos disse o Ministro Nuno Crata, que iria falar com o Sr. Primeiro-Ministro novamente, e o Conselho de Reitores fez sentir que aquilo que nos foi dito hoje, que vai no sentido de acudir apenas àquelas instituições que estão com dificuldades, pode criar, a partir do meio deste ano já, uma situação muito complicada, na medida em que as universidades todas, a partir dessa altura, irão ficar numa situação muito, muito difícil. Avisos renovados pelo Presidente do Conselho de Reitores, depois de uma reunião com o Ministro Nuno Crata.